E estamos de volta e vamos falar de promoção do Dia das Mães? Vamos, porque mamãe que possui o cartão Avancar merece tratamento VIP. Em comemoração ao Dia das Mães, o Avancar, em parceria com o Salão Gata Pintada, Agatha Joias e Pucket Manawara, realizam a promoção Mamãe VIP Avancar. Serão 5 kits VIP com direito a hidratação, escova, corte, sobrancelha, manicure, pedicure, tem limpeza de pele e hidratação facial também. Ah, ainda tem maquiagem, mais um produto de beleza e mais um conjunto de semi-joias. Acabou não! Ainda tem um pijama listrado da Pucket. Os ganhadores serão anunciados no dia 10 de maio aqui no programa agora. Então você que já é mãe e possui o cartão Avancar tem que fazer o seguinte, curtir a fanpage e o perfil do E ainda compartilhar o post oficial no Facebook. Somente o que estiver escrito foto oficial. Compartilhe em modo público no seu Facebook e pronto! Você já está concorrendo a um kit Mamãe VIP Avancar. Esta promoção vai até o dia 9 de maio, às 3 horas da tarde. Lembrando que a promoção só é válida para clientes da Avancar. Boa sorte, porque você merece, você que é mamãe, merece um tratamento VIP, um dia VIP. Use o seu Avancar com ele, você só tem a ganhar. Ei, Ed! Reza aí na cabeça desse menino, Ed! Reza aí na cabeça desse menino, reza aí, Ed! Na cabeça dele? Não está eu, hein? Olha, ele está com fome. A Alessandra está viajando, está para São Paulo e ele está com fome. Aí ele fica mal-humorado. 12 horas e 11 minutos. Vamos lá, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Fica ligado que a gente vai trazer agora um destaque para você. Olha só! Hoje pela manhã, concursados da Suzano fizeram uma manifestação na Avenida André Araújo, bem em frente ao órgão, a Secretaria Estadual de Saúde, exigindo as nomeações deles. Eles fizeram a prova em 2014, o concurso foi homologado em 2015. E segundo eles, houve a promessa do governador de nomear todos os concursados, tanto na capital quanto no interior do estado. E eles precisam de emprego, precisam trabalhar. O Bruno Fonseca foi lá hoje cedo, acompanhou toda a movimentação e ele traz os detalhes para a gente aqui na tela. Bruno? É isso mesmo, Márcia. Candidatos aprovados da Suzano fazem uma manifestação aqui em frente da sede da Secretaria de Saúde. Eles reivindicam, Márcia, a convocação dentro do número de vagas. O concurso foi realizado em 2014 e até agora eles não foram chamados. Médicos, enfermeiros, técnicos, eles exigem convocação. São pelo menos 2.669 concursados. Segundo eles, a resposta do governo, em ainda não ter chamado, é de que não possui verba e que esbarram na lei de responsabilidade fiscal com provimento de orçamento. Márcia, nós conversamos com alguns deles e eles falaram e expressaram que sentem nesse momento. Nós estamos aqui em nome de todos os concursados, aprovados, classificados. Concurso da Suzano de 2014, rede, capital, interior e de todas as fundações para exigir o que é nosso direito. Nós não estamos aqui para pedir favor, nós não estamos levantando nenhuma bandeira partidária. Nós estamos aqui em nosso nome porque nós fomos aprovados. É uma segurança para a população ser atendida com qualidade por profissionais que estudaram, que se prepararam. E nós estamos há mais de três anos esperando uma resposta do governador, que é a nossa convocação. Só que o que a gente vê é o contrário disso, porque tem muitos funcionários terceirizados desocupando as nossas vagas, tanto médico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, técnico de enfermagem, técnico de hemoterapia e etc. Tem vários profissionais aqui aguardando essa convocação. São quase quatro anos de espera. Nós fizemos o concurso em 2014 e não teve uma chamada que não fosse desse jeito. Na guerra, na luta, de vir para cá, para a frente da Suzã, reivindicar o que é nosso por direito. Acho um desrespeito muito grande com a pessoa que se dedica, estuda e no final das contas não é chamado. Os sonhos são estagnados. Então estamos lutando a favor dessa vaga, como também o meu sobrinho passou para a enfermagem. Até hoje, o quadro, sabemos que o quadro em Almundá é defasado e não sabemos o porquê que eles não são convocados. Estamos aqui na luta para isso. Márcia, esse ano teve uma chamada referente ao ano de 2017, mas eles estão aqui reivindicando. Caso o secretário da Suzã não dê um parecer em comprometimento no orçamento sobre a chamada dos concursados, eles vão fazer um acampamento aqui em frente à sede da Suzã pelas convocações. Eles fecham parcialmente a Avenida André Araújo, deixando o trânsito retido parcialmente sentido centro-bairro. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno Fonseca. Nós mantivemos contato com a Secretaria Estadual de Saúde e até o momento não houve resposta. apesar da gente saber que no meio é o governador do estado, mas é a secretaria que está ali pedindo contato, pedindo providências e eles são pessoas que foram aprovadas, elas são pessoas que foram aprovadas no concurso ali da Suzã e precisam de uma resposta. 12h15, tem telespectador na linha do programa da comunidade. É um aprovado também, né, diretor, que está me dizendo aí. Nete quer falar com a gente. Oi, Nete, boa tarde. Oi, boa tarde. Você foi aprovada para que concurso? Para que vaga? Para a colpeira. Você está empregada? Você está trabalhando? Sim, agora sim, né? Mas não na área de colpeira. Não na área de colpeira, né? Mas você quer ser aprovada, você quer ser chamada, quer ser nomeada no concurso e tudo, né, Nete? É, com certeza, né? Já que a gente fez o concurso, a gente está esperando ser chamada, né? E já vai o quê? Quatro anos, a gente não espera e nada, né? Já vai abrir outro concurso aí também, né? Para a Suzana de novo, que eu acho que vai abrir, não tenho muita certeza. Então, o que eles querem fazer? Já querem aprovar outros e outras pessoas e deixar os que foram aprovados de 2014 aí. E para quê? Para que eles fazerem esse concurso? Né? Só para a gente fazer a prova, pagar a taxa, que não é de graça. Exatamente. Né? A gente paga a taxa. Vai lá fazer a prova no dia, pega o ônibus, né? Paga o ônibus de ida, paga o ônibus de volta, né, Nete? Isso, com certeza. A gente, às vezes, não tem nem o dinheiro para pagar o ônibus e tem que emprestar, né? Porque, de jeito que está o mercado de trabalho aí, muitas e muitas pessoas desempregadas aí, né? E tem muita gente que se preparou, pagou o cursinho, né? É uma dificuldade mesmo, viu? Nete, muito obrigada pela participação. Diretor, fala com a Nete aí, pega o telefone da Nete aí. Olha, gente, só para você ter uma ideia, nós temos 2.700 pessoas. 2.700 pessoas, só para você ter uma ideia de quantas pessoas estão aguardando a convocação para que elas sejam nomeadas. Isso eu estou falando de um número, tanto da capital, quanto do interior do Estado. Então, a gente está vendo aí uma situação de pessoas, a Nete está trabalhando, mas tem muita gente que está sem emprego. Dessas 2.700 pessoas, se eu não me engano, são 2.000, aliás, 700 não, 2.269 pessoas. Eu tenho a impressão que é esse o número, quase 2.300. Essas pessoas, todas são empregadas? Todas estão trabalhando? Não. Nós estamos falando de pessoas que precisam da estabilidade do emprego, que precisam ganhar ali seu 13º, precisam começar a contribuir no Amazon Prev, que é o regime especial de previdência, que é o regime do Estado, para que elas possam ser aposentadas no tempo oportuno. Então, a gente vê uma série de direitos que elas não estão usufruindo. Direitos que essas pessoas não estão usufruindo porque não foram convocadas. É importante que a gente diga para você, que está aí do outro lado também, que a vaga que você foi aprovada, foi ofertado o número X de vagas no edital do concurso. Esse número de vagas é direito seu. Se vencer o concurso e você não for convocado, pode acionar a Defensoria Pública, que eles vão ser obrigados a nomear você. Solta a sirene, Ricardo. Um homem apontado como um dos líderes do tráfico na União, no bairro União, foi preso em uma abordagem de policiais militares nessa madrugada. Conhecido como o Júnior Peruano, ele também é envolvido na morte de Ronieri Nascimento, o Ronin, que foi encontrado enterrado em uma área verde de Manaus. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Valdir Adriano, que acompanhou todo o caso e conta para a gente a história. Valdir. Pois é, Márcia. A Polícia Civil deflagrou na madrugada desta quarta-feira a Operação Tribunal do Crime, que aí resultou na prisão de um traficante procurado ali no bairro da União, conhecido como Júnior Peruano. Mas antes disso, antes dessa operação acontecer, o Tenente Tales Renan, que é responsável ali pela supervisão de área da 23ª SICOM, conseguiu prender em flagrante esse rapaz durante uma perseguição que teve ali no bairro do Parque 10. Como é que foi, Tenente? Positivo. Na rua Visconde Porto Seguro, que é aquela rua que passa pelo posto mais munido do Brasil, até chegar nas torres, vimos um carro de atitude suspeita e ao iniciarmos o acompanhamento do carro, ele se evadiu. Não conseguindo completar aquela curva para entrar na venda das torres, subiram no cordão da calçada. Então, três elementos seriam dentro do carro e fugiram. O Júnior Peruano cruzou a venda das torres e, coincidentemente, com a viatura da nossa SICOM, que vinha no sentido contrário, composta pelo soldado Marquete e o soldado Jonathan, evitaram a detenção dele. E quando trouxemos a nossa custódia, vimos que se tratava do Júnior Peruano, que é um bem conhecido nosso, da nossa área, que vira e mexe tentamos prender ele com alguma coisa, mas sempre se escapava. O Júnior Peruano, para quem não conhece, é um dos traficantes que comanda o bairro da União e, segundo informações da Polícia Civil, também é responsável pela morte do Ronieri Nascimento Rodrigues, que foi encontrado enterrado em uma área verde, ali do bairro da União, conhecida como Buritizal. Claro, quem vai falar sobre essa parte de investigação é o capitão Guilherme Sete. Como é que vocês conseguiram chegar até ele também? Então, nós lá da Secretaria Executiva de Operações sempre estamos em parcerias com o DRCO e são várias dirigências que foram feitas a fim de elucidar esse caso. Como vocês perceberam, é um caso complexo, se trata de uma organização criminosa e aí com a investigação todos os envolvidos foram identificados. Inclusive, foi um grande desafio encontrar o corpo lá no Buritizal, mas toda a equipe do Sistema de Segurança Pública ficou empenhada, passando ali inúmeros dias ao longo desse processo, tentando encontrar esse corpo. E aí, finalmente, localizamos esse corpo, o que ajuda muito para a materialidade. E aí, hoje, como você já ouviu aí o Tenente falando, nessa madrugada eles conseguiram, então, efetuar a prisão do Júnior Peruano e, posteriormente, a conclusão com os mandados de busca, apreensão e prisão com o objetivo de fazer com que eles cumpram essa decisão judicial da prisão e também coletar informações, como, por exemplo, em celulares, que possam levar a conexões com outros crimes e a desdobramentos desse mesmo crime e de pessoas que estão envolvidas, que ainda não foram presas, inclusive que estão no Rio de Janeiro foragidas. José Márcia, além desses que já foram apresentados aí, ainda tem quatro foragidos envolvidos nesse crime que envolve o Rony, o caso Rony, que foi encontrado sepultado em uma área de mata lá no bairro da União. A gente espera aí que as autoridades, com a continuação das investigações a respeito desse caso, consigam prender mais esses quatro suspeitos que estão foragidos desse caso. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Valdir, Adriano. A gente segue com a nossa ronda policial do programa da Comunidade. Para eles aí, a casa já caiu e teve um outro homem que, infelizmente, desembarcou desse mundo. Ele foi executado com um tiro no peito na noite de ontem, no centro, na zona sul da capital, na zona centro-sul da capital. A Vítima ainda tentou correr para dentro de um hotel, mas caiu morto na recepção. O Valdir, que faz a nossa ronda pela manhã e traz os destaques para a gente, conta também essa história. Valdir, Adriano. Pois é, Márcia, o crime aconteceu na noite de ontem, aqui na Rua Lobo Dalmada, no bairro centro, zona sul de Manaus. Conforme informações de policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a essa ocorrência, a vítima bebia aqui na José Clemente, em um bar aqui próximo, quando foi surpreendida por atiradores que chegaram aqui do outro lado da rua, onde a vítima estava, e dispararam diversas vezes contra ele. Inclusive, as marcas dos disparos estão aqui na parede desta casa. E o sangue ficou marcado também aqui na calçada. Mesmo baleado, esse homem ainda correu aqui para frente deste hotel, na Lobo Dalmada, onde já caiu praticamente sem vida. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas a vítima morreu no local. O corpo dele foi encaminhado até o Instituto Médico Legal, e lá foi reconhecido por familiares na manhã de hoje, desta quarta-feira. Câmeras de segurança aqui do local devem ajudar nas investigações junto à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. A gente sai do centro da cidade, vai lá para Chapada e muda de assunto. Amenize essa história toda, porque o Emerson Santos vai trazer mais prêmios para quem mora lá na Chapada, trazer mais coisa boa para a gente na Minha Casa Agora. Ele ainda tem duas entradas, tem duas premiações ainda para fazer com o pessoal que está ali na Chapada. Vamos lá, vamos voltar com o Emerson Santos. Emerson, traz para a gente a premiação do Salmo 91. É isso mesmo! Alô, Dona Aurora, não perca a hora. Deixa eu entrar aqui nessa casa aqui de uma telespectadora, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Adriele. Adriele, tudo bem? Qual é o nome dele? Arthur. Arthur. Está fazendo três anos hoje. O quê? Está fazendo três anos. Está fazendo três anos hoje. Cadê, Ricardinho? Parabéns para ele. Bem, né? Vamos lá mais tarde. Vamos lá mais tarde. Ah, tá. Parabéns, viu? Parabéns, felicidade. Adete. Hã? Adete. Ó, está tocando a musiquinha aí, ó. Então, posso entrar na sua casa aqui? Posso. Tá certo. Quem mora aqui nessa casa aqui? Sua tia. Quem mais aqui? Deixa eu entrar aqui. Ah, casa grande, né? Sala grande. E aí, tudo bem? Qual é o teu nome? Júnior. Júnior. E aí, mulher, qual é o teu nome? Aurilene. Aurilene? Certo, dona Aurilene. É aqui? Deixa eu entrar aqui, né? Opa! Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Qual é o seu nome? Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Dona Maria Auxiliadora. Deixa eu ver aqui. Olha só o bife que ela está fazendo, meu amigo, minha amiga. Senhoras e senhores, o bife da dona Maria, não é isso? É, que delícia. Daqui a pouco a senhora coloca uma cebolinha aí, viu? É, um tomatinho. E aqui nessa panela tem o... Olha, tem uma canja. A canja do bebê. É isso aí, ó. Agora, se eu tivesse aqui, ia comer essa canja com farinha, viu? E aqui, olha aquele arroz deliciosíssimo, caseiro. Agora vem pra cá, vamos pra cá, curumins, tá cheio de curumins aqui. É o seguinte, minha amiga, estamos ao vivo aqui, no programa da comunidade, valendo um prêmio da loja de variedade Salmo 91. Eu quero saber o nome da receita de hoje do menu saudável. Maionese de semente de girassol. Tem certeza? Tenho. Será? Tava assistindo. Tava assistindo? Assiste todo dia, né? Aham, todo dia. E manda beijo pra quem? Pra ninguém. Pra ninguém? Seguinte, ganhou! Arrasou, bonito! Ganhou esse presentão aqui da Loja de Salmo 91. Tá, obrigada. Tá certo, minha amiga, valeu. Agora vem comigo, vem comigo aqui, que tem uma outra casa aqui também. São os telespectadores, são as pessoas que assistem o programa da comunidade. É, olha aí, ó, o Vascaíno aqui tá... Cadê? Onde é a casa? Aqui, ó. Aqui, e aí? Tá certo, é tudo vascaíno aí, né? Tem cachorro aqui? Tá amarrado? Tem certeza? Não vai me morder, não? Cala a boca, cachorro! Cala a boca, cachorro! Eita, pensou esse cachorro sair daqui, ele me morde mesmo. Veja aqui, vamos aqui, entrando aqui na casa, tudo bem com o senhor? Tudo bom. Qual o seu nome? José. José, é o seu José, é onde? É aqui a casa? Liga a luz aí, liga a luz aí, liga, liga essa luz aí, liga... Então vem, baixinho, estamos ao vivo aqui, ó, tá aqui, ó, a tela aqui, ó. Tá bom, obrigado, seu José. É o seguinte, minha amiga, valendo um prêmio da Loja de Variedade Salmo 91. Tá ali, ó, tá só te olhando ali. Seguinte, qual é o nome da receita do menu saudável? Maionese, semente de girassol. Tem certeza? Absoluta. Será? Com certeza. Hum... E aí, todo mundo passando na frente aqui, ganhou! Aplausos! Ganhou aqui esse prêmio aqui da Loja de Variedade Salmo 91. Quer mandar beijo pra quem? Por o meu pai lá do nome de Israel e pra minha mãe de criação. Muito vocês! Pronto, aplauso pra ela. E esse louro aqui, americano, né? Esse menino americano, qual o nome desse americano aí? Augusto. Augusto, americano, rapaz, e lourinho aqui. Gente, o que não falta é criança aqui nessa casa, né? É os curumins, né? É... Tá certo, gente? Vem cá, que na sexta-feira eu volto de algum ponto da cidade de Manaus, algum bairro, alguma zona de Manaus, trazendo o quadro na minha casa. Agora, o amor está no ar ali, ó. Olha o amor está no ar ali. Hum... O amor está no ar ali, viu? Hum... O amor está no ar. É o seguinte, gente, eu vou encerrando daqui, Márcia, e na sexta-feira eu volto com um quadro na minha casa, agora, com muitos prêmios da Loja Variedade, Salmo 91, golpe contigo aí nos estúdios, Márcia! Adorei! Quem é o sinal da vida que está com ele? O Anderson que gosta de uma bagunça, já deu logo um zoom ali no casalzinho amoroso, namorando ali, se chambregando, como diz a minha cunhada, se chambregando, vem na frente da casa, vamos para o intervalo com essas... E a gente volta já, já tem mais prêmios, viu? Fica ligado que ainda tem o agora premiado 2 Vale Almoço, lá na Edge, Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. A gente volta já! Música